Boa tarde, Zé. Com o gol que você marcou na partida de ontem, você chegou a 4 gols. Poderia ter sido 5 se a arbitragem não tivesse tirado aquele seu gol contra o Tupinambás. Mas você chegou a 4 gols e empatou com o Quinhas e com o Romarinho na artilharia da equipe. Você acha que esses 3 jogadores empatados com 4 gols refletem bastante a força do conjunto do Brasiliense? Com certeza. A gente sabe da qualidade do nosso grupo. Não só do Romarinho, mas também do Luquinhas, mas também de vários outros atacantes que estão ali. Eu acho que eles que dão suporte também para a gente estar chegando nessa marca. Mas eu creio que o mais importante de tudo isso, independente dos 4 gols, do Luquinha e do Romarinho, eu acho que a gente vem demonstrando a força do Brasiliense, aquilo que a gente preza na competição. E aproveitar esse momento. Estamos vivendo um bom momento. A gente vem de 3 vitórias seguidas. E se Deus quiser a gente possa manter esse pensamento, essas vitórias para que a gente possa fazer grandes jogos no decorrer da competição. E na última partida você saiu de campo sentindo um pouco a coxa. Isso é uma preocupação para a torcida ou você já está 100% para o próximo jogo? Não, não. Eu lutava com cãibras, até porque eu fiquei um tempo, todo mundo sabe, que eu tive uma lesão contra o Tavantinoca. E eu acabei ficando um mês fora, fazendo tratamento. Então, praticamente é o terceiro jogo seguido. Então, às vezes, a gente que ficou fora sente um pouco o ritmo de jogo. Mas se Deus quiser, eu vou tratar esses dois dias aí. Tem a viagem amanhã. Para, se Deus quiser, na quinta-feira estar bem e fazer um grande jogo. Pelo volume de jogo da primeira partida contra o Vila Nova, o brasileiro poderia ter saído de campo até com um resultado um pouco mais elástico. Para esse jogo de volta, o que você acha que a equipe precisa ajustar para conseguir sair com um resultado um pouco maior? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente vem fazendo. Com os pés no chão, fazendo uma boa marcação desde lá da frente. A equipe bem organizada, como está. E colocar o nosso ritmo, como você bem falou aí. A gente está com bastante jogadores fazendo gols, tendo bastante oportunidade. Eu tenho certeza que a gente possa fazer um grande jogo aí na quinta-feira. Beleza!